Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com você uma dica com dois ingredientes. Tô falando dessa pomadinha antiga, minâncora. São dois ingredientes que são bem antigos e que juntos podem aliviar manchas na sua pele. Se você tem manchas aí na região do seu rosto, presta atenção. Nesse recipiente eu coloquei uma meia colher de café, bem pouquinho mesmo da minâncora, tá? E agora eu vou colocar o nosso segundo ingrediente que é o... como que chama, gente? Meu Deus, leite de rosa, assim, gente. Todo mundo tem um desse no fundo do armário que eu sei, tá? Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa, gente. Olha só, acho que acabei exagerando um pouquinho, mas é uma colher de sopa apenas. Se você tem um pincel aí na sua casa, com certeza vai ser muito melhor de você misturar esses dois, já que a pomadinha pode dar trabalho pra se misturar. Então já pega o teu pincel, tá? Se você é fã de receita caseira, você deve ter um desse aí na sua casa e vai dando umas batidinhas, tá? Essas batidinhas vai ajudar aí a misturar, a tornar a receita um pouco mais homogênea, misturando bem a pomadinha. Gente, essa pomada é muito boa pra manchas e junto com leite de rosas vai fazer aí tua pele ficar livre de manchas, tá bom? Sejam elas manchas de sol, manchas de idade ou até mesmo aquelas manchas de espinha, de acne, pra quem tem bastante, tá? Depois disso já está no ponto, gente, antes de sair aplicando no seu rosto, é importantíssimo que você faça um teste alérgico pra se certificar de que você não vai ter alergia e nenhum tipo de irritação. Pra fazer o teste alérgico, você vai passar um pouquinho da receita no canto do pescoço, aguardar 10 minutos pra ver se vai ter alguma reação negativa. As reações negativas que costumam aparecer quando se tem alergia é geralmente ficar muito vermelho, coçando, ardendo, qualquer coisa ruim que der significa que você tem alergia. Agora, se você fez o teste, deu tudo ok, não sentiu nada, passa aí na região do rosto, tá? Pode passar com a ajuda aí de um pincel, pode umedecer um algodão e passar também. E, gente, o tempo que vocês vão deixar aí agindo na sua pele é de aproximadamente 30 minutos, tá? 30 minutinhos você já corre pra debaixo do chuveiro e retira tudo, deixa pra fazer antes do banho pra ter certeza que realmente você removeu aí toda a receitinha. Outra coisa importante, faça sempre à noite. Nunca faça durante o dia, pois os raios solares podem aí prejudicar. Mesmo que você esteja dentro de casa, é sempre bom não confiar. Então, faz sempre à noite essa receita. Depois de 30 minutos, retira tudo. Pode passar aquele hidratante de pele que você costuma usar à noite antes de dormir. E quando acordar de manhã, você vai ter que fazer aí a aplicação do protetor solar. Ah, mas eu não vou sair de casa. Não preciso, gente. Você tem que usar protetor solar mesmo dentro de casa. Se você é vaidosa e quer ter uma pele jovem por mais tempo, tem que ser uma regra que você precisa levar pra sua vida, tá bom? Repita esse processo aí todos os dias se você tem muitas manchas. Agora, se você não tem tantas assim, faz dia sim, dia não. Depois volta aqui e conta pra gente o resultado. Gostou da dica? Então, compartilha aí nas suas redes sociais e deixa aquele like que ajuda demais aqui na divulgação do nosso canal. Beijinhos pra vocês e tchau, tchau!